Música No mais alto o céu, no mais do fundo o mar Música 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 Ao som escutará, o novo som na terra se ouvirá, ao som da cruz, todos os joelhos se dobrarão, ao som da cruz, toda a criação em adoração. Ao som da cruz, quem exigirá o Teu grande amor, ao som da cruz, o amor é todo o rejeito, todo o vício me tem, porém a paz do Senhor, ao som da cruz, todos os joelhos se dobrarão, ao som da cruz, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O chão de efeitos é por tudo Óh, tô com todas as boitas Cautos da bruna Todos os sonheiros se dobrarão Cautos da bruna Toda a filha, o seu rei adora Toda a filha E a filha, o seu rei adora Toda a filha 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 Toda a filha